Música 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 Transcrição e Legendas por QTSS 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 e vai teyumelir. Sim. Você vai dar uma coisa e você vai dar uma coisa. O goro gorores é um homem que tem que tem que, em que é, você vai dar uma coisa. Sim, mas tem que ter uma coisa. Tem que ter uma coisa e tem que ter uma coisa. É um pássaro. O pássaro não é a amartia? Não sei, então. O goro é um pássaro não é a amartia, mas o pássaro não é a amartia? Em algumas vezes, em algumas vezes, em algumas períodas. Sim, sim. O pássaro não é a amartia, o goro é um amartia. O goro é um amartia. Os homens feitem as metas e as semas. Dizem que ter uma coisa com atras. Tem que ter uma coisa com atras. Não tem que ter uma coisa com atras. Dizem que não chegou o Deus e disse que é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. É assim. É assim. Então, você assiste algumas, as que são, que são, que são, assim, é assim. É assim, é assim, é assim. Então, você assiste algumas, típicas. O catalanxismo, é assim, é assim, é assim, é assim. É assim, é assim, é assim. Não posso dizer, assim, é assim, é assim. Por que as goreiras, todas as goreiras, têm relacionado com o catalanxismo e o anilismo? É assim, é assim, é assim. É assim, é assim. É assim, é assim. Não pode ter uma coisa com atras. Não, não sei se assim, é assim, é assim. No, nãoывает aqui. Pode ter uma coisa com certeza. Não vai muito. Senhor, não 2023 a gente. E par spontaneous. Nós Roth a gente, porque nós voltamos, Um dia com outro tempo para madura, dizer assim, é assim, é assim, é assim que você não tem? ... nós estamos você ficar 3 semanas sem esmeralda bom vídeo eu não estou vendo duas coisas eu vou dizer o 770 a Rucida pôde ir limão e o tigrákos do Fragomaqueodono o Tricom você disse que você tinha problema com o limão o que aconteceu agora eu disse que eu estava em um trabalho eu estou com o Sabídio o Y é um bom canal Ele disse que o Pac vai ter o primeiro, ele disse que o outro, ele disse que o outro, ele disse que ele não lhe disse que ele saiu de todas as provas, as informações e as reportagens. Ele disse que ele disse que ele saiu de novo. Então, Giasu Rap, boa TV, o 9-23, o que vai acontecer? Vai passar no Y ou... Como disse o outro... Como disse o outro... Gia, vamos agora, Gia, Gia... Gia, Gia, Sure, Ra, Black... Que vai passar no Y... Ou o outro, como disse o outro... Aski Veto... Você é blocar, não nos pude, não nos pude... Agora, vamos nos pude... Não entendi... O outro, o outro... O outro, o outro, o outro... O outro.... Aski Veto, que tinta, ele ta牛... No, o outro, o outro... O outro, o outro, que tinta, a escuro Veto... Me foi lá... Dona aí... O outro, são eles, para ela... Tinta, para a qual a Craig... remotamente... E que ela é de Betises... Sim para ela, Extr mortí... In我想ar... muito maior mais antipatente do 21 século antipatente então, Guiana Schilididis e lá um dia vamos para dar balão? vamos para dar balão? vamos para e lá vamos para dar balão? o Banio Di século já está em um pouco não sei se, o senhor é aqui o senhor ele está aqui ele está em um dia ele está em um filho do gílulo que ele fez o trabalho está aqui no bairro em um dia e o senhor ele está no tássons o senhor o senhor o senhor o senhor do Messi dos pediatros do Cегolino do Xefetério, do Oxefetério o Xefetério é o diafemistista o GRIGORES, o Coynus, o que ele faz resitáli o GRIGORES que ele fez resital o GRIGORES que ele fez resital o Star nos disse o que ele fez muitas coisas o que ele fez uma coisa, ele fez Alas, diz que deseja eu lhe de e-metro-mã-na? Para mim, diz como de e-metro-mã-na. Como é seu filho, vai nos dizer. Sim, eu não sei. Quis me ver, essa é a belanzona e a belananta. Se não sabe, é o homem. É um homem O negócio é de graça a pai-a. É a inteligência, super legal. E o outro que diz que você conhece a primeira pirâmide? Assis, depois, o bitcoin? Não sei o bitcoin? Qual é o bitcoin? Não sei o bitcoin. Você é um milímero... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Sim, eu não sei se você, não sei se você. e aí o sanduítsas e aí e aí e aí depois os caras quer dizer quer dizer ele diz que é então ele diz o caras ele não pode fazer esse role é que vai fazer isso que você vai fazer isso e eu vou virar com um minuto é o meu filho eu não sei se o meu filho ele vai fazer isso eu vou sair com um mas ele vai ser um filho ele vai ser um filho e eu vou fazer isso Ai que você puxar e tu as sãs Ai que tu não o problema que você puxar E você pudo lá e me para lá Que eu te disse, não o achar Ah, quem eu quis dizer 가능ha! que você, ah, 50% tá vindo com você Tui, eu falo em duas sãs e eu zan vou Tui, eu falo em cão O que você fala é bem, não se peguei Se eu falo em cão, se eu falo em duas E aí eu falo em que você falo Você vê, depois de quando se achar Mas não tinha nada. Eles precisam pagar 3 euros por causa de lugar com embolico afro e rope. Basta uma canela antisexual. Não usar quão e vocês que estão com 50 reais. Não tem nada. Apenas o machucado. Não vai fazer! É uma perspectiva para falar Gospel e Coração! Então, coloca uma canela e você está na casa. Quando é seu casamento. Para fazer o espelho tomando, você tem uma dúvida para escutar. Não está com um cachorro, não está com um cachorro! O que não é isso, eu não eroffa. Mas você pôs o acertório... Eu cortei um cachorro para um cachorro, para um cachorro para uma próxima, e pôs um cachorro... Não está com um cachorro, ele fez um cachorro um cachorro, ele pôs um cachorro, ele pôs um cachorro, sem entender nada, você não achouado, você fez um cachorro, Entrei mais uma ideia dessa proállas para você fazer uma entrevista em você você é um homem que ative o tempo o tempo todo o tempo então você diz, quem não sabe o que é para você é uma uma prova que é uma para-convenimentação, mas a gente faz se faz isso, se faz isso, se faz isso sem se conhecimento não me conhecemos? se conhecemos e não se conhecemos então, algumas coisas são certas, mas algumas coisas não não, se faz isso, se faz isso pois é mais que os temas falam. É uma hora toda? É uma hora toda? Não existe a podôsfaira. Pô, não existe a podôsfaira. Essa pandemia aqui? É o 33A? A um homem ser um homem. Você não acha que os‧11s são cacafam memes aqui no chão anglico podôsfairo? Outro que eles são cacafam? Outro que eles são cacafam? Sim. Os são cacafam. Sim. Obrigado O Grigóris é um filho dos estermos Tô pêxeu d divers Tô pêxeu d divers Tô pêxeu d divers Tô pêxeu d divers Tem que, não é, é, 3, 2 Não me a dizer Não é, não é. É, 3, 3 Não é, não. Não é, não é Preогulaça a imporacia do açúcar Ou shift Oke E, é, lhevou arrogant Usar aqui, na não ter gasto O cará é, é tudo bem O cêiro sempre é um grande É um grande, é um grande Muito bom É, é, é É, 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 né É, 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 o cara e uma hora que eu fiz um ano de trâmbio 3 vezes no tempo, 1ºC, 1ª, 1ª Pásca, 1ª, 1ª, 2ª, 4ª e uma hora de 6ª e uma hora de 5ª, não é necessário para ir para o dia. Não é, vim. Não, não é. E depois das 12ª não tínhamos quando. Não, não é. Você vai fazer uma entrevista. E depois, quando nós conhecemos? Nós, 3ª, 4ª anos. Não, não é? Não, não é? Pô, talvez, talvez. Ou seja, talvez. Ou seja, talvez. Não. Ou seja, talvez. Ou seja, 4 anos. Ou seja, 4 anos. Quanto, onde você viveu, a família, tudo mais, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora, vou perguntar a gente se perguntar. Por espere, pode perguntar o meu bem. Pai, perguntar o Paulo São Pedro Tanélion. Pão, talvez, 7 anos, pelo menos, o Níquos, pelo menos, já que tem perguntas com as perguntas com as perguntas com as perguntas para você. Então, a história é, se o Klaus, se não se não me perguntou, a Klaus, se não me perguntou a Klaus, se não me perguntou o Filos. Então, o Níquos está com uma história, o Klaus, se não me perguntou. Ele disse que eu não me perguntou. Eu lhe disse, eu lhe disse, mas não me perguntou. E ele disse que eu não me perguntou. Ele disse que ele fez uma conversa com 4 anos. Ele disse, ele se merda bem. Ele disse que ele estava bem. Então, eles falam e eles falam e eles falam e eles falam e eles falam que eles falam e eles falam. E isso me ameus. E eles falam. Vai ser um problema. Isso é sim. Você diz que você está dizendo. Você está dizendo que eu estou dizendo. Você está dizendo que você está dizendo. Porque a hora deve ser... Porque eles falam para-se. Você está dizendo que você está dizendo. Eu não quis ir ao escola. Mas eu preciso começar a fazer para. E a mulher dizia, сво roommates, eu vou para o seu filho virar. Cê não passou, eu vou para o filho, eu vou para o filho, eu vou virar o filho, eu vou adicionar o filho. Eu vou para a ficha e eu vou para o filho, eu vou proibir, para o filho, eu vou para o filho. Eu digo eu, eu vou para o filho, ela é um filho. E aí, o cara está aqui, etc. Eu falo, olha, garoto, o pai do seu filho escolar, no dia não tem um homem. Como é que é o cara de um homem? Um cara de um homem. Eu me peguei no pai, não me peguei. Eu me peguei no pai, eu falo, eu falo, eu falo, que é que foi? Eu falo, o pai falou, é que é que eu falo? Que deve ser um homem, para que ele se acolhe? Eu falo, eu falo, o pai não lembro. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Você tem uma agonia. Não, não, não. É o início de Alzheimer, é a proibição. Você se preparou o dia e diz que o que é o máximo? Não, não é isso. É aqui, não é isso. É aqui, está aqui, está aqui e se escutou um pouco de tempo. Isso é uma coisa de equilíbrio. É uma coisa de equilíbrio, mas eu acho que você se escutou várias coisas na altura. Não é o máximo de Alzheimer. Não é o Alzheimer. O Alzheimer é uma época de idade? Eu acho que, claro, a maior parte de idade pode ser a equilíbrio, para o texto da 60 para o texto pode entrar em 50 para as primeiras as primeiras mas pode pode fazer com a maioridade não vai parar não vai ficar mas não vai ficar no marco Você abre uma arena de cama de casa, você tem um pateado para casa. Você tem umego de tudo. Você assume que você tem um maladuco, você sabe um maladuco. E o maladuco pode ser um maladuco. Você não pode ter um maladuco, então você está se achando um maladuco. Não é um maladuco para cuidar. Você não sabe. Para cuidar esse maladuco. Você não sabe. Você conhece? Por isso, você não sabe? Você sabe quando se acompanha um malvado. Eu acho que pode ajudar, mas voltei a gente. Sim. Vira, os dedos, os dedos... Quem está o autoconhecido? Ele tem algumas informações no autoconhecido... Ele tem o autoconhecido, não é muito... Por favor, não posso gravar um bom documento... Não posso gravar um cardinho em sua vida... Agora eu fiz um internet para a primeira vez... Mas, eu vejo, o autoconhecido não tá me arrumando... Ele é bem... Não posso jogar... Porque, na verdade, eu tive um autoconhecido Com minha cara, com os carros... com a dedo, eu vou pegar a sacola e a escudo e vou pegar o escudo e vou pegar o escudo com a dedo, então, para pegar a pílter e estrae se estrae me nevrifico se tira, se tira, se tira, se tira se tira, se tira, se tira, se tira não tem grande telefona é, é, é é, é, é é, 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 é uma Eu não fui para porque eu fostava em Ok, eu fostava em aqui Immunur MYA Eu iaPatriou De uns COs E sabe que eu não fui para em 12 E baseia Você fez um bom bom e tudo Mol vinho Bom bom Até isso É Por algum tipo de você Eu estou cliente Embora Em frente É E aí eu tava com a Giffica. E aí o Giffica era um pouco de volta para ver o Vangelis o Gialas, o Tassos, o Giffica e todos aqui. Quero amarrado era. O Giffica? O Giffica? O Xê de se dar o Giffica? O Giffica era o Giffica, o Giffica. Paneioni? O Giffica, o Giffica, o Giffica. Então eu estava perguntando sobre isso e eu não estava mais capaz do que voltar. Quando o pai tinha feito o meu pai era do palco, ele disse lá no bairro, ele disse lá onde se me sentisse. Você lhe despede. Quem? Você. Você lhe fez? Eu lhe despede, mas eu me sentisse... E então eu me sentissem... Eu lhe despede... Ele me sentissem e despede que estava na casa. Esses são crianças e me dizem que o mestre, Eu não aprendi comigo a mesma coisa. Aí você diz que não se dizem que ele não se responde. Ou não se pula com alguém, mas não se dar uma coisa para você, ou seja uma esposa para você não se pôner. Você pensou no morro? Não sei se que, não sei se. Eu fiquei com a minha elixão. Então, eu fiz um bolo aqui. E aí eu fiz um bolo por dia, eles me ajudaram um grupo de propósitos e eles me deram e eu, não estou fazendo um bolo. Eu me deram um bolo aqui, eu não sei fazer isso, eu estou fazendo um bom dia. Eu estou falando, eu estou com o bolo. E aí o amigo... Tresuve, pegue, pegue. Tresuve, pul pulo, pegue. Tresuve, pete... Mas, como dizia, como dizia, Oizo, small boy, Oizo. E assim poderia lutar muito de um campeão, enfim... Estou mais uma hora eu peguei Quando eu peguei Sim, eu peguei Eu peguei, eu peguei, eu peguei E eu peguei muito rápido Eu peguei, eu peguei Aprendi do dia, eu peguei Sim, isso veio para o gimnasio Sim, eu peguei E o Lúcio? Lúcio, eu conheci o Aléfanter E aí, o meu pai era um cara que o Aléfanter E eu conheci o Aléfanter E ele esteu no glico E ele esteu em que tinha um pedido de Trimba, ali em que era um pedido de Trimba, e aí tinha um pedido de Trimba em que tinha um pedido de Trimba aqui. Mas os meus pedidos eram um pedido de Trimba. E aí, nós tivemos uma equipe, um pedido de Trimba, um pedido de Trimba, um pedido de Trimba, Eu tenho um grupo de Stira 4, um grupo de jogador, outro grupo de Stira 4, um grupo de Stira 4, um grupo de Taos Logares. Eu peguei na grupo da Kuzu. Eu tenho um grupo de Kuzu, meu nome é o Kuzu. Ele tem um grupo de Kuzu, agora tem uma casa da Ardañilio, com o Kuzu, com o Kuzu, com o Flordares e com o Kuzu. O Kuzu. Um com o Alêfant, um com o pai, um com o Kuzu, um com o Lohara, um com o Momsac... E assim... E aí, eu era um fôleim... Eu me estive em um colegio, para ir mais longe do que o Tumbo, e me dão os jogadores. E aí, eu me pássamos em alguns períodos aqui, os Londres. E eu saímos os seis, meus irmãos. O que é o mestre, os jogadores, os esteram os jogadores, Sim, eles eram grandes, péssemos na maulha, eu tive a testosterona e a adrenalina, a ipsilina. Sim, péssemos na conder. Sim, eu tive 800 anos. Sim, não é? Tem testosterona, em 99 anos, 800 anos. Não precisa dizer nada. Sim, eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Sim, eu vou fazer um pouco. Sim, eu vou fazer uma época de 70-80, onde os péssemos em pac marquiri, eu vou fazer um pouco. Sim, eu vou fazer um pouco. Sim, eu vou fazer um pouco mais, quão por isso, judeu dessa forma, é caro e pesco, e agora você emonce, quando você mora, ou uma famosa equipe de bombo, tipo, a насколько era, foi o pai, o pai, Mas mais nada a gente. E você pode ir ao paiukus do paiukus. Você foi lá? Por favor. O que é um bairrato? Sim. Não fui lá em português. Em português. Em português, não fui lá em português. Meu nome é o passei. Em português. Então eu dou um bairro galho. Em português. Em português. Em português, uma hora e um bairro. Em português, um bairro galho. Em português, um bairro galho. Não, 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 não. Sim. a dia que era o jogador do jogador, depois da penalti ele tinha simparei aqui a poria de saic, derby count, de saic 2-3 derby saic, juventus saic e tal, o Níkos o Níkos megalouse e com a minha irmã de pequena, de pequena, de pequena os irmãs dos irmãs e do Níkos e do Níkos e o Níkos megalouse e com a irmã, depois pôsse com o pai meu irmão, depois pôsse com a irmã, depois pôsse com a irmã e com a irmã, depois pôsse com a irmã e eu era muito com os em meus irmãos, depois pôsse Erik ou seja, depois pôsse o Alêficou ao so brief e, pai, 피 201, eu meter o Três, c de pequena a gente está? O Níkos, cheñou, o Níkos me, me o adere où o amor O aléphano me amava muito. E muito. É muito, é daqui a Thessaloniki. A Thessaloniki. O aléphano era o padre. E a irmã vem aqui. E a irmã. E a irmã. A irmã. E a irmã. E a irmã. O aléphano fez. Ele pulara o aléphano. Ele pulara o aléphano. O aléphanokeeper cacto do cabelo. shortcuts Cãreamer ni m Zack Em dei**. Um bundan puida. Um bundan puida." full-an-nos. Ele pula aqui. Iスト minimal da gente. I sim, não sei não. O aléphano é o aléphano damas. Bem, eu não sei o aléphano. Esse é o aléphano companheiro. E o aléphano miles de sangra. Eu te digo mais, mas eu te pedi o Petrópolis. Você te pedi, é o Petrópolis. Ele é o doloplê. Por que agora que o Níquos me pôs o margem na Alfa-Ethnique, eles te descançam? Sim. Sim. Entáxi, Círia Obraní, entáxi. Tu pensas? É maravilhoso. Sim. Então, ele foi um pouco de um pouco. Sim, um pouco de um pouco. Sim, um pouco de um pouco. Um pouco de um pouco de um pouco. Sim, um pouco de um pouco. E então, o Níquos está no meio da equilíbrio. E, depois, eu me desculpava-se a trabalho. que trabalha em dar praia, que fazemos para a aeródromia e fazemos autógrafos com seus companheiros, não tinha computadoras, não tinha computadoras, não tinha computadoras, e ele responde com um apólão, o Ardizoglu. E eu falei que não tinha autógrafo, como dizem que eu não tinha autógrafo. E ele disse que era autógrafo. Ele disse que era autógrafo. Eu tenho muito tempo. Pessoal? Pessoal. Eu tenho muito tempo. Se me perguntar as pessoas, eu vou dizer que eu tenho autógrafa. Agora, a autógrafa é o quê? Vamos fazer uma milfake. Milkshake, como é? Selfie. Vamos fazer uma selfie. Pessoal, dê-me-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me. Tô-t-t-e-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me-se-me- uma vez, olha pra ele e eu quero ver o Iraklins. Segue aqui, Teachers, Bor élaguan e o Iraklins lárisa, e eu dizia com o Iraklins e o Iraklins com 0 com watocidos e oxídeos e o собой, do 81. Seires e o Iraklins Dramo e o Iraklins outros e o Iraklins Kara ludo até o Iraklins Eu estou sendo a Iraklins Então agora, eu estou gameplay ali no qual o gol flow, por isso, eu não lembro de quando o gol Eu vou fazer um gol. Eu vou fazer um gol. Eu vou fazer um gol com o Cristílio de Guilherme. Muito bom. Gol eu vou fazer um gol para o gol para o gol. Eu sou um gol. É o pai do meu pai. Foi um gol para o gol. E ele foi um gol 25 de Marítimo de 1979. Ele foi um gol. Ele foi um gol. Ele foi um gol. ... ... ... ... ... ... ... ... ấy. ... ... ... E aí eu estou no banco agora. E aí o Aris, eles falaram agora, quem vai se derrubar, eu não sei, ele disse, ele não pôde. Ele não pôde. Ele não pôde. Ele pôde, ele pôde, ele pôde, ele pôde, ele pôde. Ele pôde, ele pôde, ele pôde, ele pôde, ele pôde, ele pôde, ele pôde. Ele pôde, ele pôdala. Ele pôde, ele pôde. Eu estava lá. Ele Step 2, ele se Makes país- every moment. Ele pôde, ele pôde. Ele pôde, ele pôde em partida. Ele pôde e assuc about ale mato era. Houve um batom e peixe ou hexadeira E ele deu uma batom Um batom Um batom Um batom Um batom O batom Parece que se cair Levante, o gargão Virante, o frio, ficou Uma batom Um batom Um batom Um batom Ele teve um batom Um batom I contigo 1985, 1986 ele der contamination na他va. Mãe ele den pai dele disse assim. Ele disse assim, seu macheu tempo. Mas eu falei assim, vamos evolução depois. Ele disse assim, eu ficava dois metros. O Conheitchovulator fez isso matar. Me falo ele disse assim, seu Harborfruit, mano. Ele disse assim. Você disse assim, está filho seu máximo. E ele disse assim, três根 temFire litando de polyeste. Ele disse assim... 壁rem o match. Olhe ver que uma para orar para a que Bir的 First Screen de Duty estava. 2000 anos. e sim um gaius peito um gaius peito é um gaius peito meu pai era um filho ele disse, Bill Denas'lanから ele disse,atus eus ele disse, ele disse, eu vou me dar um pan de de deus arrumado eus ele disse o Fortuila e ele disse, e ele disse ele como eu ele disse que disse, ele disse, ele disse, eu vou Vou Nuiva eus ele disse, ele disse que eu sou Eu falei.. Ele não se ligeira porque ele não se obteu. My mouse. Eu sou o meu primeiro do do boboboi. Quem fez um colante pro Ele sabendo-o materiais, cara realaan. Eu não sabia qual era quando tinha razões. De talvez, hissias circuncant Israeli tempo. Me azitares, me citares É quando é pequeno, pérato do Christidi E há algum índalma Quando vizas por dóxia? Mesmo que o traçou Dei que eu não me incomodassem Sem alguns? Eu amava muito o Gouda É muito no Gouda Quando você é um índalma do fulano Vizinhas? Era uma situação tâcha Ele Monitori muito Eu tinha um índalma do padre Ele me amava muito E eu não me incomodassem O Gouda, ele era muito do Gouda Porque o Gouda foi mais ouciais Então, o Kudas, eu acho que estava na geração do programa, o Giorgo, eu tinha uma amada, como eu falo, com as mães. O que você acha? Ok? Ok. Né. É um glico agôrio. É um glico agôrio? Eu tenho um bom fitação para que eu estarei aqui embaixo. Olha, olha... Lipo, eu tenho uma piloforia, pra dizer assim. Piloforia? a piloforia? A piloforia. É ou o quê? Piloforia, eu te caro, como ela chegou a ir. Parece, meu amor, é que eu estou falando. É que eu estou falando que ainda não ia mudar. E depois de nós estamos fazendo os noveintos. Pai, isto é, ele. Tem que eu estou falando, ó. Pois é? Pois é? A parte do Meia e de Lameia e de Lameia e de Cáculo, após o Úl. E aí 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 E t E aí E aí E aí E aí Então, eu acho que é muito importante. Eu te lembro que eu queria ler. Por exemplo. Desde os conteúdos, por sites, por histórias, por pessoas que eles conhecem... Eu te lembro. Que eu nunca mais gostei. E eu posso ouvir as pessoas que têm dois dois... Eu quero ouvir o que você tem um gesso que você tem dois diferentes presos. Por exemplo, pelo Enfilei... Eu tenho ouvido porque eu disse que eu não me disse. e nem ouvir as lintas e da minha resposta e da minha resposta olhada, ela meia Guy eu, mas, eu tenho um... eu vou cair ouvir ouvindo que as duas se você não ouvir ouvir se você não ouvir você não ouvir ouvir esses dois então eu não ouvir se você não ouvir então você fala o Khuntha fez esse você não ouvir você não ouvir você não ouvir e você não ouvir para você precisa ouvir e você não ouvir e isso, por exemplo que um nacho é diferente É assim mesmo? Não é? Não precisa ouvir o outro. Não precisa ouvir o outro. Depois dos atlâmbulos, porque você é muito arrependido? Meus outros atlâmbulos? Sim, você não pode ouvir o outro. Você não gosta de ouvir o box? Sim. Sim, se não se acompanha o outro... Não me agradeço. Primeiro, e depois de novo, não se pular. Não se pular. Não se pular, não se pular. O Estivos, o Fodão. Em poucas, o Estivos, o Estivos. Sim. 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 Não queria falar sobre isso. A gente que se relacionava com o básquet, eram um pouco sofisticado, um pouco de cultura, um pouco de cultura. Então, com o M. Difilos não era. Com o Grant, com o Zagoraki, com o Buzvaro não era. Você me entende? Não me entende. Não, não me entende. Não tenho que falar, não me entende. Eu tenho cunas coisas. Eu tenho cunas e cunas, Não me entende. Com o que é? Sim. E com o A. 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 20 anos? 20 anos. 20 anos. Quanto é a mais amada que eu me lembro? E por quê? E se fizesse amanhã. E me dizem que fizesse. E me dizem que... E me dizem que... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E晉 que fizesse... E seguindo para os próprios. E se estes os próprios. E um só que... Para as pessoas, como eles dizem que... Fazemos e você ou se深刻... Dizem que... Fazemos... Dálíma... De todas? 한 histórias... Portas, sim. Quem você se esqueceu que... Em sua vista em que... O que você lembra? Você lembra que você lembra? Ou seja, ou seja, para o microfone. Quando lhe lembrou um homem aqui, eu sou mônus meu, foi uma época e eu preciso agora, eu preciso para o 166, do idioquitado, do advd, e eu preciso fazer isso. Mestre de semana? Vrádios. Ele fez o telefone do 166, ele me diz, ele me diz, ele diz, ele diz, para não precisar. Ele diz, 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 você quer fazer um autoconso, ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, que é isso? nós temos fúlis foi, porque o homem não tinha nada era mais a mais astéia era mais a mais astéia é um outro asteio é que quando eu fiz uma encabeleção é um dos milan ficou uma fissagem tem alguns típicos em rodes 10 anos eles foram em meia não sei se não Não sei o que é isso, não é Vem com o dia límite Mas o mais poderoso que eu conheço em sua vida Eu falo Eu falo muito forte Eu falo muito forte Eu falo de um homem de 150kg Eu falo de um homem Eu falo de um homem que eu peguei Muito forte E com o poderoso E com o poderoso técnico E com o poderoso Vemos dois Váramo dois Um é que traga uma porta E ele diz a gente vai para comer isso eu digo, ele pudesse barra, que você existe então eu diz ela não sabia eu aldo a pessoa com um fogu eu entendi eu digo, agora eu não me engano ele não sabia ele era muito porque ele estava louvado e eu estava geralmente ele não sabia ele não sabia ele não sabia porque é muito importante que não sei eu não conheço o Sr. Alvesholtz e o Tchurtevich um dia eu te amo o pai gente você tem que eu disse eu disse ele não me deu ele não deu ele não me deu Eu devo alvar em frente-se porque estava o homem jogador! Eu falei para ele, eu vou pegar outro jogador de Moçá, eu vou do manichar! Eu falei para ele assom o cara é o cara! Claro que o Moçá diz! Eu falei, você vai dar um cara! Você se é ele! Pastor Moçá... É de semana coisas! Eu estou com uma pena agora! Ele, não é... Esse é... Pastor Moçá... Para fazer o cara, ele o cara... Você tem um cara que é o mais importante da Grygôri... ... que é o mais forte, que é... ... com tê? 20 sobre 13 12 de selo 12 de selo a keep watching esta na semana que eleogue o Grigós sa que ficou esta na pés a mi época lov Dura estava e mas eu digo você quer que ele disse você говорит eu não disse mas ele diz ele diz não disse você언 Kean você asylum eu estou eu estou a tia vai ficar bem eu acho que o corpo tem que virar a tia te eye eu peguei 20-30 anos e fica e peguei 10 mil euros no wrap a tia e está aqui o meu o meu o o comprimado o o comprimado ele faz isso ele faz um 0 mil euros para ele faz com um 2,5 mil euros três, uma coisa e ele não pode fazer o que quer. Eu falei que a gente vai fazer isso. Ele colocou o que quer. Ele colocou aqui. Ele colocou assim. Ele colocou isso. Ele colocou em cima. Ele colocou isso. O outro é que ele colocou os meus irmãos e eles colocaram. E eu coloquei o meu irmão, eu coloquei o meu irmão. E o cabelo. Ele colocou o cilioduro. Ele colocou ele para tomar você. Ele colocou o meu irmão. Ele colocou as minhas. Quando eu comei para o país, eu vejo o pai, eu vejo o Kokião da Máxia e o Kokião está aqui, ele torna em um santo. Eu vim dentro e eu marcar, 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 com ele que vim para o Kokião, eu falo. E eu falo de baixo o Kokião da Kokião da Coca-Cola e o santo, eu falo e não estava coletando o Kokião. Eu falo de dois ciclos, não falo de 3º ciclos, não falo de eleito, não falo de embalagem. Em 1.000, ele faz 6 minutos e ele não falo de 6 minutos, com 288 minutos em 2 minutos. E eu falo de eleito e eleita. ele tem 됩니다 além das esmerizas o choro especially o leitário não tem a não é o qual é quem fica o Wario Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Pessoal e iria aqui e iria lá e iria lá. E iria lá e iria lá. Isto é louco. E depois, quando pega aqui e Dude, Se White, se para não sermos terminado. O melhor que é aqui no bambuco, depois do jogging, hidrugado, ánimos em Aprilios, e pede o ilusão aqui, e põe o bambuco, 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 e põe o bambuco alag11 ya developsista patoma, ambuco, usadada exactamente E o anexperador é o anexperador. E assim eu acho. E o anexperador. Você tem uma grande grande a grande grande a grande grande. Vocês se conhecem. Você tem uma grande grande. Não, 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 não. Estou em Iráclio, não, não, eu vou. Eu estou aqui. Não, 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 em todas as grandes. Aqui é muito grande. Você é um grande grande, uma grande grande, você é um meurador de que você vai se manter uma manhã, você vai estar por isso? Ou vai você se imprecer? Me fobam, me fobam, me fobam, se você não me enojou a gente. Não, não me enojou. Não me enojou. Eu me enojou. Me enojou, me enojou, a gente quer fazer uma empreendedha, ou eu não quero viver para ele. Eu não quero viver com a necessidade. Agora não me enojou, não me enojou, eu não me enojou. Você está com uma coisa. Se me enojou, não me enojou. Não tem nada Não tenho mecanalho Para fazer Não tenho mecanalho É que estravo é, é que é De mecanalho O que é o mais exofrennico Que é que você fez? Tremando, eu pego o que é Exofrennico, adeus, não é Logico Não é É tão boa, que não pode Aperta a corrigia Eu não sei falar de coisas exofrenicas que eu tenho feito. O que eu não sei dizer? É, 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 pois. É, 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 você, com o sexo, não tem que fazer isso, não é, não tem nada. Não lembro. É, 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 e, é, pois química, o 1,1 exofrenico. Eu peguei um pouco, mas não era um pouco, mas não era um pouco, Dizem que você lhe dá duas sacoilhas E você escutou naquela hora E tipo, não é isso Não é assim Peço, você lhe dá Gira, você está na escuridinha Você está na escuridinha e você está E você diz, amã Aquelas são as escuridinhas Pisso, grigão Pisso, grigão Tio, está E você está em cima E você está em cima E você está em cima É assim que estou me ouvindo. Eu ouço que você está me ouvindo, que você está me ouvindo, e você está me ouvindo. E naquela hora, eu estou me ouvindo. E está aqui. É assim que estou me ouvindo. É isso que está tudo. 11 horas de ano. Eu passei. Estou me ouvindo. É um por que está na parte. Com o cabelo. eu tinha uns voce, escondei da chão a chão eu vendo algo que vem para eu confiaria em uma motif eu vou pra ver para barrigar tudo e cedido e aí o homem está falando ele fala o estado amor ele está rapidamente e deixou de ouvir o tempo ele não vai contar algo sobre tudo e ela lembra a gente não tem um pouco eu estou falando de... eu não sei... eu estou ouvindo o tominho E aí que eu... Mas aqui eu pete a pésar a sacola... E lá... Vou acudir o ícone... Outro das coisa que eu fiz... E claro... Ok... O melhor... Você tem um filho... Você tem que estar em fios? Você tem que estar em fios? Não os viro... Não os viro... Não é? Eu tenho... E aí... Eu tenho um filho que... Fios em mesmo... Fios em mesmo... Mas ele trabalha... Fios em mesmo... E eu vejo... E eu vejo... Fios em mesmo... Fios em mesmo... Fios em... Fios em 100 metros... Não os viro... Eu vejo... Fios em... E ele volta para que ele viaR um filho muito bom ele volta ao Gersian agora ele é um homem eu me lembro de um homem eu conheço muito fome do fome que ele fez com 합니다 ele me lembro muito e este é um homem eu não vejo muito eu tenho outros dois filhos que estão sem outra o um enviado ao outro em uma exsoriação depois, vocês são quatro vezes no tempo o que eu me engano nósразamos nós fazemos nós fazemos em paz nós falamos que era um um ano Eles já sabem sobre o rosto, começaram a falar sobre os escritórios, começaram a falar sobre os escritórios e desenvolvedores. Eles já sabem sobre os escritórios, foram na politica, sobre os escritórios, foram no público. Agora eles já sabem sobre os escritórios, eles começaram a falar sobre os escritórios. Eles se empresa, eles estão no hospital. Nós falamos sobre os escritórios e dito para mim. E isso não me amizou. Então, vocês me perguntaram, vocês não me amizaram. Você está, filha, agora. É isso aí. O Gêra seitve, varene E... 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 Ele vai ter que ter um tempo para que eu possa ter um tempo. Não, eu não sei porque... Mas um dia, eu estava fazendo um dia que eu estava fazendo um dia. Então, o dia é um dia. Ele vai ter que ter que ter um tempo. Eu estava fazendo um tempo, mas eu estou fazendo um tempo. Em fãnissão, você estava lá? Em fãnissão? Em fãnissão. Em fãnissão, você estava lá? Você tem alguma coisa que eu tinha, perdi? Então, agora. Você tem um mago de rar, isso é algo que você quer. Você quer? Eu quero agora, né? Eu quero agora. Você tem mais caluros na parte de você. Nada mais. Tudo o stress. Você tem mais saudável. E um mais saudável. akan em dia não é E agora ela fala não é é 7 anos a gente era um hepato a gente como E o que eu lhe lembro, e mei lembro, que eu lhe lembro, que eu lhe lembro, me diz assim, o que eu odeio, depois, uns que eu lhe lembro que eu lhe lembro ou... Estou assim alguém? Nelho, no, sim. E em tipo, porque eu lhe lembro, certo? Estou 3R5, um tipo de pequeno, mas eu não sei se nisso, pianta-se, não sei que eu lhe lembro, claro. O que você lhe comeu? O Kôcchie não. O Kôcchie não. Não? Na. Sim. E o Guiana está. Né. Sim. 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 O cokinho tem as características do Néoelê que vão se fazer uma coisa que não lenta mais com ele, mas não lenta muito. O que parece que lenta mais com ele? Que lenta mais com ele lenta mais com ele te faz um medo. Mas eu falo o cokinho. Mas eu me lenta mais com ele. Mas eu lenta mais com ele. Eu lenta porque o cokinho não se muda. Não posso mudar o cokinho ou o cokinho se muda para mim. Sim, sim. 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 Então é o que você faz? Não. Eu vou dar um exemplo. Mas não estou pensando. Não, não. Não está se formar uma fiel entre um homem e uma mulher. Pode ser o heredinho sempre. O rei. Por que você faz um homem ou um homem ou um homem? A mulher. Você faz um homem que não faz. Você faz um homem, você faz um homem, você faz um homem. Você faz um homem e um homem. E sem que não me lhe O que fazia com que não fazia Não fazia Não fazia Não fazia E assim eu não me lhe Quem fazia com que não fazia O que fazia com que não fazia Mas ela quer se Para mim Pámos com algo Você está em bobozúkia Quer dizer, não peças lulúdia Para trabalhar com alguns trágos Não Não, eu estava em um mago Málova em um mago Málova em um skan tv O que o Níquos Kyrgyzides Me ajudou muito Muito obrigado Veja o telefone Headela Agora Até a noite Em seu dia Em cima Foi o símbolo E por cima E meia É Pôdia Lúdia Não pêta É G grandparents Quando eu Ficou 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 Eu 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 Ficou E Ficou E E Ficou 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 kastoria, kastoria, veda dia, veda dia, cavalada, cavalada cavalada não queria adicionar para realmente, inclusive, apesar e tudo isso não sei o que eu estava que eu estava levando a equipe de trata-se de um pouco ou seja, e que eu entendi a equipe, quem eu entendi a equipe, a equipe, a equipe, o que eu entendi mas que eu entendi o equipe, eu acho que esses e pensamento, eu acho que os jantros devem fazer um movimento e eles corra, esses jogadores um快 cando por que eu tenho de fazer a tuning como eu tô umaancesa que eu tenho aumente que é a magranta e você tivizou um valor a mediante minha exposição a mensagem of teus teram você você um um sim é um E aí em que você queria me disse que você quer, que você quer como você está, como você está e a 10 minutos não se você era muito tempo era muito tempo, era muito tempo era muito tempo geralmente os pheiros não eles tem que ter muito tempo com o pheiros o pheiros o pheiros e o pheiros não, não é não, não é 5, 10 minutos isso significa que crescimento, que crescimento calidade, que crescimento que você tem que crescer em um homem é um homem o íronas e snob não, não é um snob e um tempelis um tempelis, íronas, snob e um tempo e um tempo e o sinônimo de morrer Piscais de que há um sítios de riqueiros semelhantes, semelhantes, semelhantes semelhantes, semelhantes e semelhantes, semelhantes semelhantes e semelhantes existem semelhantes 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 e devem ser assim porque o homem devem e ter dê-não e ter e ter de percorado É assim? Sim Prepe ser a vida e não faz Mendo as pais Mendo as pais Mendo as pais, olha Isto é a nossa A minha vida é a relação Mas 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 Mendo as pais Mendo as pais Pânahos 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 Dizem que o pai... Por que fazia o pai? Quem vai me perguntar em mim? Acorda. Mas, recatávra. Dizem que eu vou fazer o pai para me perguntar o pai quando eu soufologado. Mas se você tem o pai, se você tem o pai, se você tem o pai, se você tem o pai. Se você tem o pai, se você tem o pai. O pessoal é isso. Sim, sim. uma mãe que tem 30 anos com a larga do hospital tem que faz tem que faz tem que faz ela viram com o cumbi com o cumbi é um muito lugar com o cumbi vocês estão aqui e vocês estão aqui com o cumbi com o cumbi estamos aqui estão aqui como eles dizem como eles dizem os cumbi é uma família então é um grande lugar eu estou aqui com o cumbi muitas mulheres estão aqui vocês estão aqui porque eles dizem não había que eu e não tem quebrar para não, se não sei se não esquecer, se você não desiste ainda, se não desiste e dizemos que se não vai conseguir, mas não tem que fazer um homem, que se não faz para, tem que fazer, vai fazer um homem que é fico. Eu não tenho que vermo, não tenho mais pledge? Me� enra para, mas eu não acredito, se se não tem um homem que não tem, não tem um homem que não tem. Porque não tem um homem que não tem, eu não tinha tempo em professionally, mas não tem que ter um homem que não tem um homem, mas, porque vai para um homem que não tem mais um homem para o quê? Porque? E por isso você sabe Porque a vida Receita e a vida Sabe a gente Fazendo Todos os homens Pessoam com conta ponte Me Diz onde a辞 escriba Você faz isso? Eles dão essa oportunidade Para que não seja Essa geração E a vida E a vida Nisso A vida A vida É Deus E flaceres Você Pestes Se sim De que temos É iyis Eu tenho Eu divido Você Eu 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 Tudo isso an esmeralda, meu pai se sou após-veres-teis, eu sei. Ele pedi-te um caminho muito percorrente. Tudo adicionado, foram aprovidos para você, o nome seuavant, o nome suas, todo isso... Você já teve independidade, antes de dar certo. Você não tem mais voando-se. Sim, você não acha do direito. Sim, não tem mais. Para me escrairar o cristiano do que eu esqueci. Não. Vocês não acham o seu nome. Devem is por todos os outros. Sim, o nome você... Sim, mas eu quis iria te fazer. Sim... Sim, não é. Sim. Então, se me faz Rivera para você. Sim... Sim, pode ficar melhor. Sim, eu não falo. Sim... Não, 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 não. Eu sou um homem. Eu sou um homem, mas eu sou um homem. Eu sou um homem, mas eu sou um homem. Eu não quero. Eu quero saber o meu nome. Eu quero que eu sou um homem. Eu quero que eu sou um homem. Né. Você não me levou um homem. Você não vai fazer isso. Você vai levar isso. Minha mãe é um pai. Eu me levou um pai? Não, não. Algo. Agora eu quero que fazer isso. Eu quero que estivinassem. Eu quero que está fazendo isso. Devo que é o caso que você gostou? Do que é o mais grave mímese? Mímese? Né. Você sabe que o Papa Gionnopoulos está fazendo isso. Se quão? Tinha? Tinha? Tinha, é tinha. Eu tenho o leitão. Não estou a pavar. Eu tenho o Guia-Nobo. Eu tenho o Guia-Nobo. Eu tenho o Guia-Nobo. Eu tenho o Guia-Nobo. Eu tenho um modo que eu estou a estímulo. Eu tenho o Guia-Nobo. E uma forma de falar que Jim Additionally, todo mundo á bispo mararam. Sim. Eu estou fazendo isso? Também. Também é caro. Eu estou estou lou o órares de longe e que eu estou echo? Quantos? Eu não estou聞indo. Eu estou ouvindo extremamente. Por assim? Não faço o Gia-Nobo da. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Você vai fazer o círculo? 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 Porém, eu tenho o círculo, mas eu não posso fazer o círculo. Eu não posso fazer. A fície tem as mulheres mais acutadas, elas são mais mais. Eles têm mais acutadas. Você acredita que os homens são mais ícãs? Vocês são mais mais acutadas? Os homens são mais acutadas. Os homens são mais acutadas. Os homens são mais acutadas. A gente é uma das acutadas. A gente é uma das acutadas. Mas não foi assim. Não foi assim. Não foi assim. Eu falo agora para o exemplo. Você tem um alugado. 12 anos. Você está na escola. E ele tem um alugado. E ele tem um alugado. E então, era umaaya. O pai está lá. E ele, assim, nunca foi oدا 세o. Os homens liga. Mas a mãe jogou. Em qualquer jeito. Não é só um homem, o chão você que diz o coração e o barro o barro e não tem. Tão que não precisa! Porque eles precisam ir para aquilo. Você precisa ir para o barro. Eles não estão. Eu estou falando. Você diz a comunidade é amadrocrat inserts. Quando você faz um barro e não quer fazer a foto. Você vai ter que chamar de mamães e vai nos procurar. Você vai ter que caracterizar. Porque a comunidade é amadrocratificada. Agora o buninho dá para amanhã porque pode ter aqui alguém se vindo para lá para ele virar E você diz, não tolborar Se não faz his dernière É um homem, é um homem For a senha, ele tem essa Não tem um exemplo Eu falei um exemplo por que você tem É um homem Não é um homem para tomar um bom Um homem não tem um homem ou um homem Ele tem um homem O homem é um homem É assim. E o outro que é? É o meu coração. Não vai ter que ter. Não vai ter que ter. Não vai ter que ter. É a comunidade. É a comunidade. É a comunidade. Mas, e a gente tem que teresquia, a Panaxia, não é eu, para o Senhor. O Padre, o Ios, o Agio Pneumas. Não pode ter que ter um homem. Porque o Cristo é o que era? Ele era o Senhor. É o Senhor. Ele era o Senhor. Não era o Senhor. Não era. No. O Iosif. Ele era o Senhor. Ah. É o Senhor. Vale. Ele era o Senhor. Ele era o Senhor. Foi claramente mais, sim. É habitação. Mas, você não ouve. Ele era o Senhor? Eu ouve. É claro. Ouve. É claro. Eu ouve o Senhor. Eu ouve, ouve, ouve. não vou falar, porque não preciso falar para a gente para a gente para a gente para a gente quando você é direcionista ou você é um título ou você tem título se agarar as mulheres se não é se você está e você está não tenho nada eu não vou falar nada eu digo como eu estou fazendo e de outra parte e a partir de uma luta, e a partir de uma luta. Você sabe que você está fazendo isso? Você sabe que você está fazendo isso? Sim, sim, então você não pode entender isso. Então, você disse a resposta. Você disse, em 15 minutos, a mulher que você está fazendo isso. Você está fazendo isso em um livro do filho Marlon Brando com o Thadassi Vengo. Não existe mais um exemplo. O exemplo é a tênia. Porque a ex-husiça e a demografia são fredesias. Mas alguns não estão fazendo isso. Eu não estou falando. Eu não estou falando. Porque se não poderiam para o jogador. Por mais não foi? A vergonha. A vergonha. E o que o era o que era? Era que era Crisí-Avigui. E a música era ação obscura. E o nirógico era o póro. O póro, sim. Teper, você é um homem queimado, cara, camuflares ou não? Eu vou tentar ser um homem queimado, mais um homem queimado, camuflares ou camuflares. Você é um homem queimado? Agora, não sou eu. Eu sou um homem queimado. Não, não. Eu não sou. Eu me arrastei no 10, em 25, eu fui no 9,5. 9,5? Sim. Sim, sim. Sim, o 35 tinha para o 8, o 40 tinha para o 8, cairou não é? Sim, o 49, eu mei para o 3. Então, de 40 até 49, eu goutume. E e a gente. E reitimou. A reitimou. Eu me metade. Sim. Sim. Eu acho que estou a de acordo com o reitimão. Sim. E. Com o reitimão. Sim, eu não me atreço. Assim, eu sou um homem queimado, tem States. Sim, eu sou um homem queimado, sou um homem queimado. Eu acho que não sei se isso. Você fez isso? Sim. Vamos para as suas perguntas. Vamos para as duas meis. 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 Vamos para o meu amigo Dmitry, de Alemania, que me disse para as perguntas. Se você péssemos? Sim, péssemos. Sim, péssemos. Se eu péssemos. Se eu péssemos. Se eu péssemos. Se eu péssemos. Eu péssemos. Sim, eu péssemos. Para o outro? Não. Você tem a oportunidade de fazer três meis. Agora, o que você fez? Uma, duas, três? Três meis? Três meis. Uma meis. Uma meis. É... 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 Ah, então, pêdinho e zóa. Pêdinho e zóa, sim. O gênero, não o gostar. Não tenho a ver se... O gênero, não o gostar. Dizem que ele é o que é o que é, se vai ao seu nome. Se não é o que você é, quem é o que você está? O Guardiola. Sem pulver. Se você é o óra de uma semana, o que você está a fazer? Óra de uma semana. Não se vê, cara, não é? Pás ou que você está, pés ou que você está. Acouzou que você está. Né. Eu gostaria de ir ao meu carro, para o carro do carro, para alguém que vá para o telefone, para falar para mim e ouvir o que você está a falar. Mas você está a ver se você está a ver? Ou você está a ver? Não, não sei. Eu estou a ver se você está a ver. Então, eu estou a ver. É, então, eu estou a ver. Você está a ver. É um bom prazer, não é um bom prazer, não é um bom prazer. Você pode fazer algo muito extremo para você, para você, para o dinheiro? Para você... Você pode fazer uma... Para o Super 3, você pode fazer um homem do Super 3? Um homem? Um homem? Não, homem. Não tenho nada com o Super 3. Eu tenho um homem do Super 3. Eu tenho um homem do Super 3, não tenho nada com o Super 3. Não me dizem que eles querem que eles querem acompanhar a ideologia dos mais mais. Isso vai acontecer quando o Áries aproxou o dinheiro. Aqui vai acontecer. Vai fazer um boate, vai fazer um boteco, vai fazer um boteco, vai fazer um boteco, se eu não tem um homem. Não tenho nada com os outros. Não tenho nada com os que não existem. Estes perimentei. Um... Eu sou um grande desafio, mas você está em crescer. Mas você está em crescer? E como? Eu sou uma em crescer em crescer, então eu estava em crescer. Qual você quiser? Uma empresa. Agora você uma empresa. Sim, eu fiz uma empresa. Eu fiz uma ideia. A ideia? Por quê? Eu fiz uma ideia. Eu fiz uma ideia. Eu fiz uma ideia... Você sabe por quê? Porque me amizou o gêpedo. Então? Ele é um espérito. O cauta jog, o Ituba, o Karaeskaki, e se eu estou na Atena, vou pegar o Panathinaicô. Por quê? Porque o Leoforo. Sim. Vou pegar uma amada, no clube, para jogar. Não posso... Estivar. Não, não. Para o que é a Atena. O único que você pode fazer é a Atena. É realmente que você pode fazer. Faz um Atena. Mais um Atena. Muito bem. Você tem um portafólico de 200 mil. Você tem um portafólico? 200 mil. Você tem um portafólico. Você tem um portafólico? Você tem um portafólico? Você tem um portafólico? Não, não... Agora? Agora se você deve me do Pai da Atena. Você tem um portafólico? Sim. Nós temos um portafólico de 300 mil. Se você trabalhar numa jornada de brilho de brilho de brilho. O brilho de brilho de brilho? A melhor jornada de brilho de brilho. A primeira jornada. Não, na hora de brilho de brilho. A primeira jornada. Você se lembra o vento. A primeira jornada. O preto interno. Você diz que você está indo até 49, 50. Agora a hora de grande tiens. Física, a grande tiens. Agora a duas jornadas. Eu vou virar de brilho de brilho. Opa, mas nada. Existem alguns filhos de Tráque, de Tráque, na sua época, que se tornou um homem, quando se tornou um homem, eles se tornou-se, e quando eles se tornou-se. Sim, eu sou um homem. Ele se tornou-se. que eles estão fazendo? também não sabemos mas meu Deus mas o Rivers dizia construir aglética e isso contra o rão então, se aglético não fazemos isso te egalitaria se não se de aglético sim grande mas quando 1979 ele mundo vazia mas tudo isso ele глаза mental para tomar e verdes 70 anos quando estava livre Não se esquece. Para ter a lei, para ter uma grande vida. E tem a chance. Você tem a oportunidade na próxima vida, se tiver, se você chegar na sua vida, na sua vida, no seu filho, no seu filho, no seu trabalho, no seu, seu empatelembro. Então, tudo isso, tudo é? Como você quer? Para? 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 Para. Para? Para! 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 Sim. O Survivor, você está indo embora? Não. Eu estou indo para a minha vida. Eu me esqueciam e vou começar a fazer o Survivor. Eu vou fazer a publicidade. Todos os que estão aqui estão se esquecendo. Eu estou indo para a minha vida. Se você está um que está feliz em que está no dia. Eu estou indo para a minha vida. Eu estou indo para a minha vida agora. Agora, por que eu vou? Eu vou fazer mais muito. Eu vou fazer o Survivor. Eu vou fazer mais. Já faço um� definition de altra coisa, mais que eu어�ję. E eu vou fazer um pouco mais conhecido. E? Porque eu vou deixar meu trabalho aqui? Não, não vou! Não é conhecido. Eu vou fazer um problema de ser conhecido? Não. Eu vou fazer uma coisa em 한다 a vida e eu vou fazer um... Me trabalhei. Esses não me falhar. Eu não tenho mais conhecido. Sai para mais você fazer o posto vai estar ando pôte vai estar? Rai eu vou fazer o posto vai estar no posto. O posto vai estar? Não me parece. Eu acho que isso não me siente. Eu acho que isso não me siente. Eu me siente para lógos de prática. Não porque para estas perguntas de nossos dias. Vai acabar com essa minha vida? Não. Eu não me siente. Eu vou até te manter uma casa. Eu vou parar em uma casa. Vou levar um... Um dia, em um baú, um grande maior. Vou levar um carájol. Eu levava duas caras muito caras que eu tinha feito no caras. A carnavalia não estava vazia. E talvez eu fiz algumas camadas, na Pásquia, que agora não estava fazendo por causa de economia. Não estava fazendo nada. Eu não estava fazendo nada. Estava melhorando as caras. Eu tinha um monte de estacionamento no mundo. O que era uma forma que eu foro agora, poderia ser bem concordo, melhor que a qualidade é. Estava em 60 euros em uma época de naique, seria 150 euros em uma época. A verdade é essa. Estava em estiação. Pega bem em estiação. não tem que terça no deserto não tem que terça no deserto qual é a maior tristeza no deserto você está vendo 3 ou 4 agones vôlei cada dia ou não pode não poder falar com o gregório que eu não posso falar com o vôlei uma maior tristeza se você está fazendo se você está fazendo não tem que terça no vôlei não tem que terça no vôlei não tem que terça no bós o box, outro artigo é um tipo de trabalho Sim, sim. Óra, estamos na última fase. Na última fase, agora há 3 minutos. Vou te dizer algumas palavras. Vou te dizer a mais qual é a sua mente. Óra. Primeira. Primeira. Áris. Super 3. Hãn de Zipanakis. Vlax. Galis. Simpaθηcós. 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 Melina Mercurio. Aparthi. Ágios Paísios. Thioria. Kazantzidistaios. Areditiky enérgé. Pauk. Kínyma. Aléfantos. Afilegómenos. Né. Né. Anastópoulos. Pektarás. Né. Saavidis. Pateroulis. Né. Evgenia. Né. 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 Quem não sabe quem não sabe Dê é um determinado A cara que não sabe Pode pôr-se Mas pode, kem mátida Olângulo, para pôr-se, para pôr-se E explica não, para pôr-se, para pôr-se Mas não, para pôr-se Para pôr-se, para pôr-se Para pôr-se, para pôr-se Para pôr-se Por isso eu lhe falo muitas vezes Por isso eu lhe vou igualar Mas após que ela gosta Mas esse é tipo Na pular, não é mais um pouco. Mas quiserem liga. Nós temos dois fios do meu Dmitry, da Alemaníia, do meu Guilherme, do meu Guilherme, do meu Guilherme, e do meu Guilherme, que está em Velo-Grad. É bom para o microfone, que estava fazendo. A Velo-Grad, foi a Guilherme, e foi para lá. Foi um dia em Velo-Grad, aliás, E com todos os outros, não é? Não, não é? Não, não é? O que você vai fazer? 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 Boa noite!